O único filme de Chespirito dublado em português é recheado de polêmicas. Charito, um herói mexicano, só chegou aos cinemas cinco anos após as gravações. Tudo porque ninguém queria que o filme fosse lançado, e por um motivo bem específico. Qual? Segura aí que eu já conto tudo que a sessão já vai começar. Roberto Gomes Bolanhos tem um currículo enorme quando se trata de cinema. Ele dirigiu, produziu e atuou em dezenas de filmes ao longo de mais de 30 anos. Porém, somente um desses filmes foi dublado em português. Charito chegou ao Brasil em 92 e recebeu a dublagem Maga. Aquela mesma dublagem que a gente se acostumou a assistir nos episódios de Chaves e Chapolin no SBT. E o que eu queria que eu fizesse se as balas são de festim? De qualquer forma, chegou no momento oportuno. E teve muita coragem. O nome original do filme em espanhol é somente Charito, mas é claro que os brasileiros não podiam perder a oportunidade de adicionar ali um subtítulo e colocaram Um Herói Mexicano pra dar aquele charme. Então, Charito, Um Herói Mexicano, foi lançado por aqui em fitas VHS. E o pessoal do marketing ainda achou que era uma boa ideia colocar o nome Chaves escrito bem na capa do filme, muito maior que o nome do próprio filme. A empresa Gugu Produções e Merchandising foi a responsável por trazer o filme pro Brasil. E sim, a Gugu Produções pertencia ao apresentador Gugu Liberato. Um abraço aos seus amigos, todos os fãs do Brasil. Charito só chegou ao Brasil em 92, sete anos após a sua estreia nos cinemas mexicanos, que aconteceu no dia 22 de março de 85. Porém, o filme foi gravado cinco anos antes, em 1980. Mas por que demorou tanto pra ser lançado? Isso, isso, isso. Por quê? E a explicação é bem simples. Quase ninguém gostou do filme quando ele ficou pronto. E eu disse quase porque teve uma pessoa que gostou. O próprio Roberto Gomes Bolanhos e foi só. É mentira! Pra explicar melhor a história, a gente precisa voltar no tempo. Em 79, foi lançado o El Chumfle, o filme talvez mais famoso do Chespirito, aquele que a história é toda baseada no futebol. Eu já contei tudo sobre esse filme nesse vídeo que tá aqui no card. O El Chumfle fez muito sucesso no México e bateu recordes de bilheteria no país. Logo após El Chumfle ter sido lançado nos cinemas, já começaram as gravações do Charito. E essa seria a estreia do Chespirito como diretor de cinema. Afinal, o El Chumfle tinha sido dirigido pelo Henrique Segoviano. A previsão era de que o Charito estreasse no ano de 1980, ou no máximo em 81. O filme ficou pronto em 1980 mesmo, e aí o Chespirito foi lá todo feliz conversar com a direção da Televisa pra combinar quando seria a data de estreia. Porém, o Emilio Ascarraga, o todo poderoso da Televisa, anunciou pro Chespirito que o Charito ia ficar meio de lado e que a ideia era produzir um segundo filme do El Chumfle pra aproveitar todo o sucesso do primeiro filme. Então, em 1982, estreia o El Chumfle 2, e esse filme também foi um baita sucesso. O El Chumfle 2 foi dirigido pelo Chespirito, mas isso quase não aconteceu. Depois do pessoal ter assistido o Charito, que foi dirigido também pelo Chespirito, quiseram retirar a direção dele de filmes futuros. Mas ele bateu o pé, exigiu dirigir o El Chumfle 2, e acabou vencendo a queda de braço com a direção da Televisa. No ano seguinte, em 83, outro filme passa na frente da fila e estreia nos cinemas mexicanos, o Dom Raton e Dom Rateiro. Aí o Chespirito já tava começando a ficar nervoso, afinal o Charito tava pronto, tava editado, tava bonitinho, tava douradinho, açucaradinho, e toda hora alguém inventava uma desculpa pro filme continuar engavetado. A grande verdade é que a alta cúpula da Televisa tinha visto o filme pronto, e tinha achado uma grande porcaria. Porcaria? O Fernando de Fuentes, o responsável pela divisão de cinema da Televisa, teve uma ideia pra apaziguar os ânimos. Charito seria lançado diretamente na televisão, e nem passaria pelo cinema. O Chespirito já foi logo respondendo. Não. Em sua autobiografia, o Chespirito conta que sabia muito bem que no seu contrato com a Televisa não existia nenhuma cláusula que obrigasse a Televisa a exibir seus filmes no cinema ao invés da televisão. Mas ele também sabia que o seu contrato com a Televisa não obrigava ele a produzir mais nenhum filme com a empresa. E ele poderia procurar outra empresa pra lançar seus filmes no futuro. Depois de duas semanas, o Fernando de Fuentes teve outra brilhante ideia. Outra vez. Fazer uma nova edição por conta própria do filme Charito, cortar cenas, mudar a ordem de outras cenas, fazer uma bagunça só. Chamaram o Chespirito pra assistir o seu próprio filme reeditado, e óbvio que ele odiou o que fizeram com o filme dele. O Chespirito bateu o pé novamente e disse que o Charito só seria lançado na sua edição original. Alguns dias depois, o próprio Emílio Ascárraga, o chefão da Televisa, chamou o Chespirito pra uma conversa e anunciou que ele poderia lançar o filme do jeito que ele queria, no cinema, com a sua edição original, que ele não tava mais nem aí. Até aqui, filho. Assim, em março de 85, cinco anos após a sua gravação, finalmente Charito chegava aos cinemas. E o próprio Chespirito conta em sua autobiografia que o filme foi mais um sucesso de bilheteria. E aí, uma hora dessas, você já deve estar se perguntando. Tá, o filme era ruim mesmo ou o Chespirito tava certo? As duas coisas. E afinal, qual é a história desse filme? Se o filme é bom ou ruim, eu vou dar minha opinião lá no final do vídeo. Mas em relação ao enredo do filme, eu já vou começar a contar agora. A história é baseada numa gravação de um filme de faroeste. Ou seja, é um filme dentro de um filme. É a famosa metalinguagem. O Charito, que é interpretado pelo Chespirito, é um ator meio de segunda linha que foi contratado pra atuar nesse filme, já que o pessoal da produção não tinha dinheiro pra contratar um ator melhor. Ainda não compreendo por que o senhor insistiu em contratar o... Como se chama? Eu não me lembro. Todo mundo chama Charito. O Charito usa um figurino tradicional do Charro, que é um cavaleiro tradicional mexicano. Ou seja, o Charito é um Charro pequeno, um Charrinho. E essa roupa do Charro também é a roupa do personagem ligeirinho, dá uma olhada. A Maria Antonieta de las Nieves é a estrela do filme que tá sendo gravado, e por isso seu nome na história é Estrelinha Pérez. Ela basicamente fica o tempo todo do filme xingando o diretor, o produtor, o galã do filme, enfim, ela só xinga todo mundo com uma sequência idêntica de xingamentos. O diretor do filme é o Ruben Aguirre, que se irrita com as atrapalhadas que o Charito comete e obriga toda a equipe a repetir a cena várias e várias vezes. As gravações do filme acontecem numa pequena vila, que é comandada por um xerife interpretado pelo Raul Padilha, a filha do xerife é a Florinda Mesa, que trabalha como professora das crianças do povoado. Porém, como o local é muito simples, o pessoal não tem nem dinheiro pra construir uma escola, então as aulas acontecem na beira do rio mesmo com uma lousa pendurada na árvore. Uma das alunas é a Palmyra, interpretada pela Cláudia Ivete Castanheda. Eu posso saber o que está fazendo? Caçando pássaros. Pois não deve fazer isso. Todos os animais são nossos irmãos. São nossos irmãos? E só um detalhe, essa criança foi dublada pela Marli Bortoleto, que entre outras coisas, dublou a Mônica nos desenhos do Maurício de Souza. Tenho que atravessar a sala e entrar no quarto sem que me vejam. A menina Cláudia Ivete participou de alguns poucos episódios do programa X-Spirito, em 80 e 81, inclusive nesse sketch aqui com o Doutor Chapatin. Pois o que tem de viejo, o que tem de mezzo! Falando no Doutor Chapatin, ele também faz uma participação especial no Charrito. Neste povoado já foram feitas centenas de filmes. Uhum, mas que só representaram problemas para o nosso povo, sem benefício nenhum. Não estou de acordo. Algumas vezes os filmes trouxeram mulheres bonitas. Sim, pode ser. Durante uma pausa nas gravações do filme, o Charrito tá passeando pelo vilarejo e encontra a florim da mesa. Ele não perde a oportunidade de se exibir e já saca o revólver cenográfico para mostrar como ele atua nas cenas do filme. No mesmo instante, chegam ao vilarejo os bandidos conhecidos como Irmãos Brothers. Traduzindo, os Irmãos Irmãos. A dupla de bandidos é interpretada pelo Benny Barra e pelo Arturo Garcia Tenório. Os dois já participaram também de episódios de Chaves e Chapolin, mas se você não se lembra, eu vou refrescar seus miolos. O Benny Barra foi o ladrão da vila na terceira versão desse episódio, exibido em 82 e até hoje inédita no Brasil. Já o Arturo Garcia Tenório, eu tenho certeza que você se lembra. Ele fez esse personagem aqui num episódio de Chapolin. Com os bandidos presos na delegacia, as gravações do filme seguem a todo vapor. Os Irmãos Brothers assistem da janela da cela as gravações do filme e veem o Charrito matando um monte de gente, mas claro, de mentirinha, né? Como eles não sabem que se trata da gravação de um filme, eles acham que o Charrito é um pistoleiro que mata todo mundo e ficam com medo dele. Mas, na verdade, o que o Charrito mais faz no filme é atrapalhar as gravações. Ele explode uma dinamite que seria usada numa cena do filme achando que era uma bomba pra encher o pneu de uma bicicleta. Ele cai do telhado e destrói a mesa de um bar. Ação! Morta! Ele quebra um rifle ao tentar engatilhar a arma. Quieta, pombinha! Ele faz a Estrelinha Pérez desmaiar. Não vai me derrubar, idiota. Estou vendo onde piso. Muito bem. Ele monta um cavalo ao contrário. Porta! Mas ele também salva o dia ao impedir que os Irmãos Brothers escapem da cadeia. O matador! Bom, na verdade, ele acaba deixando os bandidos escapar. Mesmo quando ele tenta ajudar, ele acaba fazendo coisa errada. Fora daqui! Sim, senhor. Já estamos indo. O mesmo digo eu. Por que você os deixou fugir? O filme continua nisso por mais um bom tempo e, no final, os Irmãos Brothers descobrem que o Charito é só um ator e não tem nada de pistoleiro. Então começa uma briga dentro de um bar e o Charito usa todos os artifícios que ele tem à disposição pra vencer os bandidos. As gravações do filme são finalmente finalizadas. E o diretor do filme tem uma brilhante ideia. Na hora da edição, ele altera a ordem das cenas, coloca umas cenas ao contrário, acelera algumas, deixa a velocidade menor em outras, faz uma bagunçaiada só. Mais ou menos como aquele diretor da televisa queria fazer com o próprio Charito, lembra? Quero saber como vai ficar tudo isto. Cenas ao contrário, aceleradas, fora de ordem, enfim. Talvez estejamos fazendo um filme para festival. A sessão de lançamento do filme acontece no próprio vilarejo onde ele foi gravado. E aí todo mundo dá risada, adora o filme, se mata de rir e aprova a salada que o diretor fez na hora da edição. O filme é um sucesso de público e bilheteria em várias cidades do mundo. Guadalajara, Montreux, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Los Angeles, Nova Iorque, etc, etc. Recordes de bilheteria, todo lugar onde o filme foi exibido. E aproveitando o sucesso, o produtor do filme já planeja um segundo filme nos mesmos moldes do primeiro. Mas o diretor lembra que o sucesso do filme se deu por um motivo. Há uma outra coisa que contribuiu para o sucesso deste filme. A estupidez do Charito. Porém, o Charito não poderá participar do segundo filme, porque logo depois das gravações do primeiro, ele sumiu e ninguém sabe onde ele foi parar. Charito abandonou a carreira de ator. E o que é pior, ninguém sabe onde ele está. Mas na cena final a gente descobre o que aconteceu. E assim termina Charito, um herói mexicano. E agora chegou a hora da avaliação. Puxa, já era tempo. Charito é um filme que mostra a gravação de um filme. Um filme que quase foi reeditado, mostra a história de um filme que foi reeditado. É uma bagunça que só demonstra o quanto Charito é um filme bagunçado. Não tem um fio condutor, não tem algo que sustente a história como um todo. Em alguns momentos o filme se torna cansativo, porque ele repete sempre a mesma cena. O Charito errando ao atuar numa cena do filme, depois ele erra de novo, e de novo, e outra vez, e assim vai. O filme não tem cenas engraçadas, daquela que você se mata de rir. E ao assistir um filme do Charito é isso que a gente espera, né? Ou ao menos é isso que eu espero. Espero quanto quiser. Além disso, a Angelines Fernandes, a nossa querida bruxa do 71, participa do filme de uma maneira totalmente descartável e que chega a ser até um desrespeito com a atriz. Eu nem citei essa personagem até agora, porque de fato ela não tem nenhuma importância no filme. Mas a Angelines Fernandes interpreta a maquiadora da produção do filme e tem, sei lá, no máximo três falas. Provavelmente não encontraram um papel melhor pra ela, mas se fosse pra fazer esse papel, era melhor que ela tivesse ficado de fora. A direção do Chespirito no filme deixa a desejar e o filme é bem fraco e bem incansativo. Eu, pessoalmente, não recomendo o filme, mas se você quiser assistir por sua conta em risco, pode mandar brasa, sócio. Mas pra mim, o filme não vale uma pataca. Entre os chifres da vaca. Por isso não tem outra nota a não ser um mísero sanduíche de presunto e sem ketchup e sem mostarda. Eu não entendo. Negócio é mostarda. E depois desse desabafo eu quero saber de você. Já assistiu o Charrito? Gostou? Não gostou? Achou mais ou menos? Achou uma porcaria? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não assistiu e quiser pagar alguma penitência, é só procurar o filme aqui no YouTube que tem vários links com o filme dublado. Aqui no YouTube também tem os dois vídeos onde eu comento sobre os dois El Chumfle. Tem tudo sobre o El Chumfle 1 e tem também tudo sobre a continuação, o El Chumfle 2. É só clicar, assistir e ficar por dentro de tudo sobre o universo cinematográfico de Chespirito. O Chespirito-verso. Eu fico por aqui e até a próxima sessão. E até a próxima sessão.